Fora de casa, 0x0, e o Grêmio deixa escapar, de certa forma, uma diferença de entrar no G4 nessa rodada, e isso vai, por vez, a tomada de um jogador já vai gerando um pouco mais ansiedade. Como é que você avalia esse momento com o Grêmio e o jogo de hoje? Aliás, nós jogamos com todos os nossos adversários diretos no primeiro turno, fora de casa. Isso tem que ser analisado, né? Eu faço uma análise total da tabela, não faço uma análise individual. É lógico que os resultados, eu viso algumas vitórias. Eu fiz uma pactuação de pontos até o final do campeonato, eu tenho meu número, eu tinha uma expectativa para o jogo de hoje, a expectativa foi alcançada, eu não gosto desse negócio de estar quase entrando no... Não, vamos jogar naturalmente, vamos ganhar as partidas, vamos ter calma, que tudo vai começar a melhorar. Se vocês observarem a tabela, o Grêmio pegou adversários fortíssimos fora de casa. O Grêmio, não que agora o Grêmio vai pegar algum adversário desqualificado, não. Mas agora, a ala norte da geral vai estar liberada. E aí eu já aproveito e faço um chamamento ao torcedor, nós precisamos da sua ajuda. Nós sabemos que nós temos que melhorar a nossa qualidade, nós sabemos que nós temos que trabalhar mais, o próprio Roger diz que treina incessantemente, só que infelizmente nós temos que treinar muito mais. Está pouco. Tem que treinar hoje o resultado, o Campasio pegou uma bola de fada da área, o goleiro pegou um milagre. O Edilson chutou uma bola, o goleiro tirou com a ponta da unha. O Grêmio criou inúmeras chances, está faltando a bola entrar. Eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho confiança que com o apoio do torcedor, nós jogando em casa agora no sábado pela manhã às 11 horas, com aquela arena, o Grêmio já fez uma promoção de preço aí fantástica. Então, um chamamento ao torcedor, nos ajude, por favor. Nós precisamos de vocês. Vocês são o 12º jogador, nós contamos muito com o apoio de vocês. E os jogadores vão sentir esse carinho de vocês. Aqui hoje tinha guerreiros, torcedores do Grêmio, bravos torcedores do Grêmio, que nos incentivaram o jogo inteiro. Erramos, deixamos de matar o jogo, mas eles também tiveram oportunidade. Tem alguns lances questionáveis, não vou falar hoje absolutamente nada de arbitrário, não vou falar. Vou falar, vou me restringir a falar do jogo de futebol. Eu achei um jogo parelho, com oportunidades de ambos os lados, mas acho que o Grêmio teve a chance de matar o jogo duas ou três vezes e faltou um pouquinho de, talvez, sorte, para não dizer outra coisa. Você falou agora, Denis, e pediu o comparecimento, o apoio do torcedor, para ter fé que vai melhorar e que vai mudar a situação, que vai acabar entrando no G4. O ano passado o Grêmio também se agarrou na fé, no torcedor, no pontinho para sair e não saiu. Tem razão. Basta só isso ou o Grêmio tem que melhorar, não só treinar mais, mas tem que, digamos, dar peças de muito mais qualidade ao Roger para que ele possa, claro, eu sei que a janela é daqui a um mês ainda, mas para que ele possa fazer o time andar? Você tem 90% de razão na sua colocação. Nós estamos trabalhando, dia e outurnamente, com o intuito de buscar uma qualificação para a janela. Estamos perto de concretizar algumas situações. Então, 90% do que você colocasse está certo. Agora, se vocês observarem a tabela de maneira global, não no curto prazo, mas toda ela, vocês verão que vão acontecer momentos, irão acontecer momentos, em que o Grêmio vai jogar quatro partidas em Porto Alegre e duas fora. Foi o que aconteceu agora. E nós jogamos contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, jogamos contra o Vasco, no Rio de Janeiro, jogamos contra o Esporte, em Recife, vamos jogar contra o Bahia, na Bahia. Tudo isso no primeiro turno. E o Grêmio está quase encostando ali. Agora, o G4, G3, G2, G1, lógico que nós queremos entrar ali, mas nós temos é que ter a capacidade de, na hora da verdade, fazer, matar, fazer o gol. E nós estamos deixando de fazer. Como fazer isso? Trabalhando. Está faltando um pouquinho de qualidade. Talvez não seja o termo qualidade, talvez seja muita ansiedade pelo momento que nós estamos vivendo. É o momento... Agora, o vestiário hoje correspondeu. Eles estavam indignados, eles jogaram com bravura, os jogadores foram bravos, ninguém deixou de se entregar, e isso já começa a mostrar um espírito novo do Grêmio. Isso nos traz alento, por isso que eu te falo, André. 90% tem razão da tua colocação. Mas não é só com o apoio da torcida, não. A torcida do Grêmio é maravilhosa, ela ganha jogo. Ela faz a bola entrar, ela é mobilizadora, ela é motivadora, ela é aglutinadora, ela fica do lado dos seus jogadores. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter fé, nós estamos trabalhando sério. Vamos comparar com o ano passado, que nós tínhamos tudo para subir e não subir. Verdade, André. Só que garanto que esse ano vai ser diferente. Sábado nós vamos lotar aquela arena, com o apoio do torcedor, e vamos passar por cima dos adversários. Nós vamos jogar com muita gana, com muita raiva, com muita raça, com muita determinação, com o apoio do torcedor, nós vamos em busca de três pontos. Agora é três, 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 três e três. Agora é vencer, vencer, vencer e vencer. Não é vontade. O Grêmio vem num crescendo, vocês podem ver, inclusive no espírito de luta, inclusive na entrega, inclusive na dedicação. Por isso que eu acredito, André, diferentemente do modelo do ano passado. Denis, na última coletiva você falou sobre o Lucas Leiva, que o torcedor tem acompanhado essa possível negociação. Até falou que o Grêmio estava namorando, pegou na mão e tal. Seguindo nessa analogia, já tem um encontro marcado com o Lucas Leiva para sentar e conversar com ele. O que você pode falar para a gente sobre essa possível negociação? Eu sempre vou falar para vocês a verdade. Nós conversamos, eu tentei conversar com ele pessoalmente, ele se propôs, só que quando eu convidei ele para nós conversarmos pessoalmente, ele viajou para o Mato Grosso. Está perto de fechar a negociação? Não. A negociação é difícil, gente. Eu não vou iludir o torcedor do Grêmio. Essa é uma negociação muito difícil de ser feita pelo momento que nós vivemos. E pela característica da negociação, uma negociação muito complexa. Tem muitos pontos importantes a serem definidos. E eu, muitas vezes, me sinto pequeno durante a negociação. Em função dos números, em função do prazo, em função da qualidade do atleta, que eu sei que vai somar muito a qualidade do atleta ao Grêmio. O Grêmio precisa, sim, qualificar o seu grupo. Todos nós sabemos. Não vou mentir. Até porque, se eu mentir, eu vou passar o papel de ridículo. Isso eu não sou. Todos nós, torcedores, sabemos que está faltando qualidade. Mas não está faltando empenho. A negociação com o Lucas é muito difícil. É muito difícil a negociação. Mas nós vamos continuar tentando. Agora tem outras negociações em andamento. Obrigado, Denis. Valeu. Obrigado, Denis Abrão.